Olá pessoal, boa tarde. Eu sou a Maria da Flora Maria Amaro de Niracatô e uma super fã da Vanilda e tive o prazer de fazer o curso presencial com ela, onde ela ensinou todas as técnicas corretas de fazer o armazenamento das flores e dos buquês. Olha, foi uma mão na massa, perfeito esse ensinamento da Vanilda, adorei, estou pondo em prática aqui na minha loja e foi muito valioso. Peço que quem tiver essa oportunidade, por favor, façam, não percam. E também os vídeos da Vanilda, que são ótimos para o nosso dia a dia. Beijo grande, Vanilda, sou sua fã. Tchau, tchau.